Olá, boa tarde! No Sem Censura de hoje, vamos falar de educação, música, inclusão e artes. Os nossos convidados são Sérgio Nogueira, professor de português. Ele criou um canal no YouTube para dar dicas bem-humoradas sobre a nossa língua portuguesa para o Enem e também para concursos. A gente tem aqui também Tia Maria do Jongo, é cantora e aos 96 anos ela acaba de participar do Rock in Rio, junto com a nova geração do samba. Também Flávia Poppe, que é economista e diretora do Instituto JNG. Ele promove a autonomia e independência das pessoas com deficiência intelectual. E Karen Ascioli, que é diretora teatral, ela é a curadora do Festival Internacional de Intercâmbio de Linguagens, que começa amanhã no Rio de Janeiro. E comigo hoje, o produtor de web, Bruno Barros. Bruno! Ei, Cátia, boa tarde! Muito boa tarde a todo mundo do estúdio cheio hoje. Muito boa tarde ao senhor, a senhora que está em casa, chegou a hora de participar do Sem Censura. Lembrando que a hashtag é Sem Censura, é só mandar aí que sua mensagem vai parar aqui. Se você não tem rede social, não tem problema, manda e-mail, é semcensura.com.br. Eu vou também olhar e passar para os nossos convidados. É facinho, facinho, Cátia. Gente, facinho, facinho. Vai ser hoje a gente receber uma pessoa tão linda que vai ser a nossa primeira convidada. Tia Maria, como é que você se sentiu, conta pra gente, na questão do Rock in Rio, em que você estava naquele palco, dançando com todo mundo te olhando. Como é que foi isso? Ah, eu senti uma emoção muito grande, né? Fiquei muito feliz também, porque... Talvez eu não esperava que fosse tanto assim, né? Porque foi uma festa muito bonita, muito bem organizada, e eu tive muito carinho, e não dá nem pra esquecer, sabe? Porque... Na verdade, você foi ali com um lugar que era chamado de rock. E você, na verdade, se transformou a rainha ali do samba, do jogo. Ah, mas eu botei os roqueiros também pra dançar. Vamos dançar jogo. Eu danço rock, vocês dançam jogo. Mas o jogo estava muito gostoso. Estava, né? Muito, muito, né? Nós ficamos muito felizes. Na hora do encerramento, o novo diretor me chamou, o meu e a menina do jogo. Agora vocês vão encerrar com samba aquarela brasileira, que era um samba do Império Serrano. Aí me deu vontade de chorar, né? Porque a gente lembra tudo, passado, né? Imagina. Aí, vamos cantar e fizemos aquele sucesso ali. Naquela hora, eles me botaram lá na frente, meu filho também dançando comigo ali. Foi maravilhoso. Gente, olha só. Foi muito gostoso. Vamos fazer o seguinte. Vamos mostrar pro pessoal que está em casa, e muita gente não estava no Rock in Rio vendo você, né? E também o seu grupo. Vamos mostrar essa dança pro pessoal? Vamos? Vamos ali. Eu vou te ajudar a sair daí. Vamos lá? Ó, deixa o microfone aqui com o professor, tá bom? Vamos lá. Boa noite, descia ao som da ave maria, um som de tambor se ouvia, um dentro de uma senzala, Em um caminho pra minas, vozes de jongueiro se ouvia, na fazenda da bem posta, em pé no estado do brilho, O jongueiro sentindo a falta do cachorro, tocava o campongueiro após o angu, cantar o lago a saracura, Levou o lago a saracura, levou o lago a saracura, levou o lago a saracura, que ficou chorando, que pecado que ela leva, vamos morrer. A saracura, levou o lago a saracura, levou o lago a saracura, levou o lago a saracura, e a moça ficou chorando, que pecado que ela leva, quando morrer. Ai, a saracura, levou o lago a saracura, levou o lago a saracura, e a moça ficou chorando, que pecado que ela leva, quando morrer. Sabia, cantou na laranjeira, essa rolinha tá de luto, de sentimento, sim, a dona perguntou, o que que tá chorando, que pecado que ela leva, quando morrer. Olha, dança com o xambu, eu quero ver, dança aqui, dança com o xambu, eu quero ver, dança aqui, dança com o xambu. Eu quero ver, eu quero ver, dança com o xambu. Eu quero ver, dança com o xambu. Uh! Meu Deus, que disposição. Não é não? Você não precisa que eu te leve, você vai me levar. É só isso? Vamos voltar pra lá? Vamos levar... Ai, gente, que isso. A Karen ficou tão emocionada A Karen queria levantar Olha a Tia Maria Que beleza, 96 anos E eu estou aqui esbaforida Querida, mas é Acima de tudo A gente percebe que é apaixonante Não é? É uma paixão que vocês têm Faz com tanto amor Não é só o jogo, o samba também E vamos falar um pouquinho do grupo Que estava com você Vamos apresentar as pessoas que estavam com você Luísa, você podia fazer a apresentação Para a gente? Isso, diga quem é que está com você Lazy Sinval Deli Monteiro Dilmar José Na percussão Anderson Vilmar na percussão Rafael Nogueira Fábio Pereira Ivo Mendes E eu sou Luísa Marmelo Nós somos o Jongo da Serrinha Isso Obrigada Sem falar da Tia Maria Que é a nossa matriarca O principal Isso E na verdade A gente vai conversar muito com a Tia Maria ainda Mas eu só queria que você explicasse Para o pessoal de casa Assim, do ponto de vista prático mesmo Como é que funciona o Jongo Quantas pessoas vocês atendem E qual é a situação real agora do Jongo da Serrinha Que fica em Madureira, gente Zona Norte aqui do Rio de Janeiro E que já tem quase 60 anos Sim O Jongo da Serrinha Ele é bem antigo A gente mantém Os ensinamentos Que os antepassados ensinaram para a gente Para as crianças e jovens da comunidade A gente atende atualmente Mais ou menos umas 400 crianças Entre crianças e jovens E adultos também E a casa do Jongo A gente recebeu a casa do Jongo Como sessão de uso De 10 anos Dois anos foi a obra da casa Na prefeitura da época do Eduardo Paes Foi inaugurada em 2015 A casa E desde então A gente só recebeu a sessão de uso Não temos nenhum patrocínio Nenhum Acabou o patrocínio da Petrobras Que fez a casa Que fez a Criou A gente comprou vários móveis Essas coisas Fizemos a aparelhagem da casa Só que a Petrobras também Não financiou mais nada E a gente está nessa Até hoje E vocês podem usar a casa até quando? Durante 10 anos Mas está chegando perto de terminar? Não A gente está no nono ano Então a prefeitura tem que renovar com vocês Teria que renovar Só que a gente recebeu agora A gente viu agora uma Um decreto Do prefeito atual Que vai acabar com o dinheiro Até dia 4 de outubro De financiamento As coisas todas Eles querem Ele quer acabar com isso E nós temos um projeto lá na prefeitura Que ainda não foi aprovado por eles Somos equipamento da prefeitura Equipamento da prefeitura Equipamento da prefeitura Que está numa comunidade Na comunidade da Serrinha É o único equipamento que está na comunidade Trabalhando muito Que a gente faz eventos para poder sustentar a casa E estamos nesse dilema Eu espero que ele tenha consciência E se sensibilize Porque são crianças e jovens Que estão precisando daquela casa Do carinho da gente Do amor que o João Goudá De alimentação, lanche Essas coisas todas Bom, Luísa Tem muitos projetos lá também acontecendo E a gente torce junto com vocês Vamos torcer Porque é realmente um trabalho muito bonito Não é, Tia Maria? É Você, por exemplo Você trabalha com crianças A Luísa estava dizendo O quanto as crianças que vocês recebem Você fala o que para as crianças? Qual é o seu trabalho hoje lá? Ah, eu dou muito carinho Peço a eles para ter educação Respeitar a pai e mãe Todas as pessoas, principalmente mais velhas Do que eles, respeitar E se não sempre não faltar aula E a minha conversa com eles é só essas coisas E eles respeitam você? Respeitam E tem alguém que de vez em quando Assim, discorda É mais rebelde É, mas a gente não Pede a Deus para olhar pela gente Graças a Deus dá tudo certo Você hoje está com 96 anos Quais as ótimas recordações que você tem? De Madureira, do Império Serrano, da sua infância O que você lembra quando eu pergunto? Ah, muita coisa boa, né? Muita coisa boa, me lembro Era muito diferente? Era Tinha nada a ver com a vida da agora, né? Mas tinha aquelas pessoas idosas Que olhava mesmo pelas crianças Cuidava Tem ali a avó da Adelia A avó Maria Joana Era uma pessoa que não dá para me esquecer dela A momento nenhum Porque ela era muito boa Minha mãe era mineira Aí a janta na minha casa Era quatro e meia, cinco horas Estava pronta a janta De jantar eu ia brincar no terreiro De roda e tudo Quando estava nove horas Nove e meia A gente sentava na escada Para esperar o avô dela chegar com a comida Que ele trabalhava no Lorde Brasileiro E lá depois do jantar Botava aquilo tudo fora Aí ele dizia Não, pode deixar Que eu vou levar para minhas crianças Lá na serrinha Aí ele trazia uma lata de 20 quilos Na cabeça Minha filha E eu vou estar na mão Não sei como é que ele podia fazer Toda a noite Ele trazia aquilo no trem Aí chegava Oito, nove horas Dez horas A gente sentado esperando ele Aí a gente ia lá Ela fazia E achava uma bacia boa de angu Também para ajudar, né? Porque era muita criança E tinha também Ela tinha bastante filho Aí todo mundo comia Aquela comida Aquela alegria Que para ela aquilo não era trabalho E ele também Quando acabava de comer Vamos dançar Vamos Tocou o cavaquinho A gente dançava com ele Mas isso era toda noite Se ela fosse passear Ela ia, levava a gente Vai cortar um bambu, criança A nossa condução era um bambu Aí cortava um bambu Antigamente tinha Você sabe o que é bambu, né? Sim, sim Na nossa casa tinha muito bambu E você fazia E você gostava disso Você achava disso? Ela gostava disso Ela era boa também Carinhava Tinha aquele cuidado com a gente Aí levava aquele bambu Vamos segurar no bambu todo Qual o carnaval Toda a peça que tinha dentro de Madureira Ali no coreto Ela levava a gente Todo mundo segurando no bambu Lá na frente O esposo dela atrás E a gente cantando Não é queba, queba, gabiro, oba, quero Vem, queba Aí Estava com aquelas músicas Tudo Chegava lá Encostava lá o bambu Todo mundo já sabia Que era a dona Maria do bambu Aí encostava o bambu Lá no muro Lá daquele A gente ia dançar no coreto E ela e o Sr. Pedro Olhando a gente dançava 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 Vamos embora Vai o bambu Aí tomava o bambu A gente vinha de novo Aí chegava na casa dela Tinha qualquer coisa para comer Tanto para ir Como para vir A gente comia Era uma pessoa muito boa Minha infância com ela Não dá para me esquecer E como é que você acha Que está a infância Das crianças hoje Por exemplo A Luísa acabou de falar Da importância da casa Que vocês têm Como é que estão as crianças hoje Como é que você encara isso São levados, não é? Não, mas eu estou falando assim Não é igual aquele tempo Pois é, exatamente Porque as crianças agora Não respeitam nem pai e mãe Não respeitam nem pai e mãe Se você chama uma criança Atenção Se a criança vai falar com a mãe A mãe já não gosta Já fica aborrecida Naquele tempo, não A mãe autorizava a pessoa Não pode dar uma varada nele Eu dizer, repetir Agora, quem é que mãe Que faz isso? Não faz, né? E as crianças são rebeldes Por isso, é pai Não é o pai É a mãe Ah, você acha que a mãe É a mãe É a mãe Não é o pai não Porque às vezes o pai nem sabe A mãe é que cria o estilo mal Hoje em dia E você acha também Que a situação das pessoas Da mãe ter que sair Para trabalhar fora Porque isso também mudou, né? E aí, às vezes Essa mãe não tem com quem Deixar os filhos Fica complicado, não é, tia Maria? A creche, né? Quando é pequenininho E tem a creche Nós temos duas lá, né? Ah, vocês têm duas creches Lá na casa Nós corremos atrás Para fazer uma creche De vovó Maria Joana Que é o nome da avó Da Adelia ali Que é bem pertinho Do nosso centro cultural E agora tem a creche Da tia Maria do Jongo Lá perto da minha casa Boa mesmo As crianças Estudam Eu cheguei lá Cantando Criança pequenininha Cantando o hino nacional Eu digo Achei aquilo uma coisa assim Comovente Porque é muito pequeno E a diretora ali com elas As pessoas As funcionárias Cantando E elas também Pequenininha cantando Eu achei muito bonito É porque na verdade Você vê ali O fruto de um trabalho É Seu E de toda uma equipe Que está ali De todo o grupo de Jongo Nós trabalhamos Graças a Deus Agora conseguimos essa casa E está em risco Como já soube o território Mas tem fé em Deus Que não vai acontecer Deus é pai De estar vendo Como é que a gente trabalha Lidamos com as crianças Corremos atrás Da alimentação Porque nem sempre Temos Porque vocês na verdade Como hoje Vocês não tem patrocínio Vocês tem que correr atrás De alguém que consiga dinheiro Para comprar E conseguir continuar sobrevivendo É E a gente trazer Tirar um bocadinho Do bolso de um De outro Interar Intera aqui Intera ali E graças a Deus Nós vamos levar a casa Em frente Ah eu acho que sim Tem que ver E toda essa história Que você tem de vida E que é para ser preservada Porque a gente precisa Preservar a nossa memória Cada vez mais Eu acho isso Não é tia Maria É verdade Porque o passado É ele que explica O nosso presente Isso tudo que a senhora Está contando É tão importante Como é que foi Lá no Império Serrano Porque você é uma das fundadoras Da escola de samba Império Serrano Aqui no Rio Sentei na mesa Para fundar a escola Eu e meus irmãos Vizinhos Muitos pessoal Lá do Cais do Porto Meu irmão trabalhava Lá no Cais do Porto Eles foram também Parentes Graças a Deus Quando meu irmão Inventou de fazer a escola Que é um molequinho Que tem o nome dele Lá na clínica Ele falou para o outro Mais de velho Ah João Nós temos que fazer Uma escola de samba Porque seria lá O prazer da Serrinha Saia bonita Vestia meus irmãos Gastava dinheiro Minhas irmãs Eu ainda era mocinha Mas a Serrinha Não ganhava Décimo quinto Serrinha está em décimo quarto lugar Aí meus irmãos Ele aí foi Vamos fazer uma escola de samba Aí eu reuni Mandou um convite Para aquele pessoal todo E tal Tinha o senhor Eloy Que era o patrono do lugar Que sabia tudo Ele era jongueiro Era dono Clube de baile Tinha aqueles clubes Na Madureira Tinha uns dois Que era dele Ele era um homem assim Macumbeiro Ele era tudo Vamos falar com o senhor Eloy Tinha uma escola de samba Lá na Lago da Segunda-feira Por nome Deixa Malhar Também era dele Aí meu irmão E meu irmão Calhou de namorar A filha dele Casou com a filha dele Aí pronto Vamos falar com o senhor Eloy Vamos nascer o Império Serrano Vamos ajeitar ele Não, vamos fazer a escola de samba Assim na Serrinha Império Serrano Ele com aquela força Bem idoso Mas ele deu uma força A meus irmãos Graças a Deus Nós reunimos lá Na casa do meu irmão Mas olha só Desculpe, Tia Maria Mas se ele for um idoso Igual a você, gente Pelo amor de Deus Vai fundar até Tia Maria, olha só A gente vai conversar Mais com você ainda E a gente ainda vai ver A Tia Maria No finalzinho, viu pessoal Com todo esse grupo aqui Luísa, rapidamente Antes de eu passar Para o próximo convidado Se alguém quiser ser parceiro Da casa de vocês Ou ajudar Ah, sim Nós temos uma Benfeitoria Quem quiser ajudar É www.benfeitoria.com Barra Casa do Jongo Ok Ou então acessa o Facebook Lá que a gente está lá também Casa do Jongo Jongo da Serrinha E aí vocês assistem E veem tudo o que a gente faz lá De bom De bom Para aquelas crianças Para todo mundo Na comunidade Isso Gente, com a gente aqui hoje O professor que Há 30 anos Não é Estava em sala de aula E que hoje está no Youtube Vamos falar Vamos falar Sérgio Nogueira Tem alguma palavra Até aproveitando Que a Tia Maria Estava falando aqui Que hoje a gente use muito E que vem exatamente Uma palavra africana Que seja super comum Que a gente usa assim Todos os dias Ou tem várias, né? Tem várias Diga uma aí Que você diria Que é muito usada Por todo mundo É, miçanga, paçoca Miçanga e paçoca Paçoca é bom, né? Não é, Tia Maria? Chamaria paçoca é bom É E é com ser cidilha, né? Eu faço De vez em quando Eu faço lá na minha casa Sérgio Nogueira É mais difícil ser professor É mais difícil ser professor De português Ou ser youtuber Olha, a história do youtuber É uma novidade na minha vida Você falou 30 anos aí Porque você deve ter consultado Algum site antigo Já passou de 40 E minha vida toda E minha vida toda foi dedicada A escola e faculdade, né? E de um tempo pra cá Eu entrei na mídia Comecei a escrever E trabalhar na televisão também E devido a crise Digamos Sumi E aí senti saudades E aí o Youtube foi um caminho Que eu venho procurando Para acabar com esse vazio profissional Na minha vida Então Vamos ver Em que vai dar isso aí E o que as pessoas Que forem acessar o seu canal No Youtube Vão encontrar? Bom Eu pensei no canal Em quatro sessões Digamos assim Numa delas Que eu chamo de Simplificando Português É como se fosse um curso De aspectos gramaticais Onde eu tento Com a linguagem simples O mais clara possível Explicar fatos linguísticos Tem um segundo Que eu chamo-se Língua Fiada Em que o pessoal da minha equipe lá Entrevista pessoas E elas mandam perguntas Dúvidas E eu respondo e comento Tem um terceiro Que aí é só durante o próximo mês Que é dedicado ao Enem Vou dar algumas dicas Sobre a famosa redação Que é a grande dor de cabeça E teremos também Um outro quadro Que é um Talvez o que Mais me atraia Que é de curiosidades E atualidades Então é discutir Fatos curiosos E dúvidas atuais Em relação a nossa Língua portuguesa No seu dia a dia Quais são as maiores curiosidades Não responda Tá bom A gente vai para o intervalo Deixar o pessoal bem curioso Afinal também tem curiosidade No site dele Gente estamos de volta com o Sem Censura Mas antes vamos saber com o Bruno As perguntas de vocês Bruno Olha aí Kátia A gente está internacional A audiência está bombando Tem o alô direto da Ana Lá de Cozumel No Caribe A Vilma Lá de Patos Na Paraíba Tem a TT Em Parma Na Itália Enfim A gente está muito chique Aí o Luiz Hipert Ele disse que foi um momento histórico No Sem Censura Tinha a Maria Transbordando Vitalidade E colocando todo mundo Para dançar o jogo Para jongar E aí até a Kátia Aderiu Ele falou que faltou Eu dancei Aqui sentadinho Mas dancei Ele disse que ainda bem Que chegou a tempo Para ver Início de programa Com certeza vai ficar Marcado na história Do Sem Censura Vai sim Gente falando da Tia Maria Como que é bom Envelhecer assim Com essa vitalidade Com essa alegria Com esse corpo E a Lucília Oliveira Quer saber o segredo Da Dona Maria Para se manter assim Tão bem Aos 96 anos Dá para contar? Pode falar Tia Maria Mais pertinho do microfone Por favor É graças a Deus Porque eu sou uma pessoa Muito calma Né? Me casei bem Cheguei um bom esposo Criei dois filhos Também é ótimo A minha vida Sempre foi calma Moro Na casa Que eu me casei Na Balaiada Lá na Serrinha Em 1942 Fui morar Nessa casa Que eu estou hoje Agora você vê 75 Né? Estou ali Naquela casa Meu filho fala Minha mãe Vem para cá Não Deixa eu ficar Enquanto eu puder Lavar minha roupa Fazer meu feijão Deixa eu ficar aqui E a senhora faz as coisas? Faço tudo 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 Planto Estou lá com uns cachos De banana Bonito Lato Paçoca Ah é Faço doce As meninas agora Inventadas Fazer uns docinhos Para vender lá No centro cultural Né? Porque a verba Está curta Todo mundo ganha salário Para tirar um bocadinho De cada um Para fazer uma merenda Para um bocado de criança Né? E a gente Graças a Deus Nós vamos aguentar Então vamos fazer uns docinhos Aí A gente vai vendendo Vendo os docinhos A gente bota também na merenda E graças a Deus Eu estou vivendo Muito feliz Ai que linda Né? É Gente Tia Maria Uma dozinha aqui Uma dozinha ali Mas é coisa de velho Né? Também né Tia Maria Não tem uma dozinha Assim dançando tanto Como a senhora dança É Pois é É verdade Agora você falou tudo Sambar Você tem idade mais para sambar? Vamos lá Ah eu acho que não tem idade Para isso Aliás eu acho que para alegria Não tem idade nenhuma A gente pode ser alegre sempre Tia Maria Vamos falar de novo com o professor Sérgio Sobre as curiosidades que ele estava falando aqui para a gente no intervalo O que tem de mais curioso nessa língua portuguesa E quais são as principais perguntas? Bom É Aspecto gramatical sempre é uma dor de cabeça Mas Eu costumo dizer Que as pessoas Qual é o assunto que mais incomoda? As pessoas falam Ah crase Vírgula E eu posso garantir para vocês Que esses meus anos de consultoria para jornalista É o hífen Hífen é uma desgraça nacional E é engraçado Porque as pessoas reclamam do hífen Eu mesmo sou a favor de abolir com o hífen O latim de onde vem o português não tinha hífen O espanhol Nossa língua irmã não tem hífen Vive harmoniosamente bem Sem o hífen Essa reforma perdeu a chance de jogar o hífen fora Mas eu acho que eu entendi Foi um respeito ao cidadão brasileiro Que ama o hífen Ou seja Nós erramos mais por excesso do que por falta A gente vive pondo o hífen onde não tem Mas E dá um exemplo pra gente Alguma coisa que a gente coloca o hífen e não tem Ah Hoje em dia você pega por exemplo Autorregulação Autossuficiente Tudo isso ninguém consegue não escrever com hífen E é tudo grudado Dois erros, dois erros As pessoas acham feio Bom Hífen não se erra falando É bom lembrar que a gente só erra o hífen quando vai escrever Mas eu queria responder que as perguntas de gramáticas Elas ficam muito em cima de concordância Crase e assim por diante Vocabulário atrai muito as pessoas Que gostam de saber a diferença entre Por exemplo qual é a diferença entre entorno junto Entorno separado Ao encontro D de encontro A E também a origem de algumas palavras Que inclusive não é minha especialidade Eu só respondo o que eu sei Quando eu não sei eu minto Mas isso aí é interessante E temos também perguntas sobre fatos do cotidiano O uso de palavras novas As palavras que não tem no dicionário Hoje em dia a gente inventa muita palavra Outro dia me perguntaram Professor o que você acha do imparável Imparável é o que não pode parar Ah mas não tem no dicionário É mas um dia se a comunidade falante adotar Vai pro dicionário É a mesma coisa que uma piriguete Quando a piriguete surgiu Foi um escândalo Uma piriguete Ué você tem cotonete Lanchonete Kitinete Colchonete Por que que não pode ter também uma piriguete E tem no dicionário hoje piriguete? Se não tem deveria ter Porque eu não sei se vocês sabem Que a função do dicionário é a função do cartório De registrar quem nasceu Né E quem faz a palavra Nascer e crescer Somos nós Os falantes Acontece que A função do dicionário É registrar aquilo que pega Como se diria na gíria Se pegar A gente tem que registrar Agora você também não é obrigado a usar É que eu digo Ah eu não gosto da palavra Então não usa Eu me lembro quando me perguntavam Nos cursos para empresário Por exemplo Monitoração ou monitoramento Eu disse Tanto faz Ah mas não tem nenhum dos dois no Aurélio Problema do Aurélio Que tá desatualizado Né Ora Se o ato de Você anular alguma coisa É anulação Né O ato de julgar É julgamento Pode ser monitoração É monitoramento Ah mas na minha empresa A gente só usa monitoração Então usa monitoração Não Prefiro monitoramento Então usa monitoramento Agora Por que não julgação Nem anulamento Porque ninguém inventou Porque se inventasse gente Nós estamos lá Tem diversão Divertimento Internação Internamento Agora professor O dicionário Vai ficar enorme né Porque essa nova geração Então do Bruno É um tal de inventar E na internet Então o que a gente mais vê São palavras inventadas Nem tudo que se inventa Merece registro Porque se não houver Repito A língua é um fenômeno social Nossos ancestrais Inventaram as formas de linguagem Porque vivemos em comunidade Se eu inventar uma palavra Por minha conta Ah liga o ventre E só eu ficar no ventre Liga o ventre de gelador Não resolve nada A língua é um fenômeno social Então é necessário Que haja aceitação Por parte dos falantes E aí a função do dicionário É fazer o devido registro Professor Vem aí o Enem O Enem 2017 E você também fala Da redação Nesse seu canal do Youtube O que que você diria Pra essa garotada Pro pessoal que vai participar Do Enem agora Em relação a redação Bom O Enem Como todo e qualquer concurso Quando o assunto é redação A gente quando se fala em dicas Na verdade São as dicas de última hora Porque O que faz a pessoa escrever bem Começa no bom ar Da leitura E no exercício E na prática Que o aluno deve ter Durante o ano Quer dizer É uma prática É um exercício O que as pessoas Não podem esquecer É que a redação Do vestibular Digamos assim É meio amarradinha Tem por exemplo Algumas coisas A serem respeitadas Senão o aluno Tira zero Quer dizer A redação por exemplo Não pode ter Menos de sete linhas Tem que ser feita a tinta Não vale no rascunho Tem que entregar Não pode fugir do tema E tem que ser um modelo Chamado Dissertativo Argumentativo Quer dizer O cara não pode fazer uma poesia Não pode contar uma história Limita a criatividade Limita Mas é concurso E uma coisa curiosa Tem que ter uma proposição Isso não pode ser esquecido Ou seja Ele tem que dar uma sugestão Para o problema E isso é interessante Isso aí Muita gente Deixa de tirar uma boa nota Por causa disso E nessa proposição É bom que se saiba Que você não pode Desrespeitar os direitos humanos Você não pode propor algo Por sua conta Olho por olho Dente por dente Eu recordo que teve um ano Que o tema era Violência contra a mulher Aí teve gente Que mandou até castrar O cara lá O estuprador lá Isso aí não pode Prisão perpétua Isso hoje em dia dá zero Ah uma novidade Novidade já vem do ano passado Na verdade Não pode ter No texto Algum pedaço Que fuja o tema Acabar com aquela história De no meio da redação Botar a receita de miojo Não sei se vocês souberam disso Botar o hino do Palmeiras A introdução era boa A conclusão também Mas no desenvolvimento O espertão ali Botou a minha Como fazer miojo E aí alguns professores Talvez por preguiça Que só corrigiu o início E fim Deram uma nota razoável Para o nosso autor lá Que hoje em dia Teria a redação anulada Agora os professores Têm tanta redação Para corrigir Né professor É complicado Muitas vezes Hoje em dia não é um só Nós temos mais de um Se houver uma discrepância Entra mais um Para buscar um comum Não é fácil não E temas que o senhor acha Que podem vir A serem pedidos Nesse Enem em 2017 Algum palpite Eu sempre tenho Eu acho que Tem vários temas Tem um especial Que eu acho que deveria Ser abordado Né Que é o problema Da nova família Que nós temos aí Né Temos o problema Também Da Como é que eu vou dizer Ela falou Agora em a mesa Negócio de religião Estava pensando Nessa Intolerância Tolerância Religiosa É um assunto São sempre assuntos delicados Você vai dizer Não mas é difícil Hoje em dia Eu acredito Porque primeiro Só para vocês saberem Tem vários textos Antes da redação Não é assim Fale sobre Então tem texto Gente a favor Gente contra Aí o aluno tem que ler Perfeito Ele não deve nem copiar Esses textos Ele tem que tirar ideias Para ele ter a ideia dele E fazer a sua proposição Liberdade de imprensa Eu acho que é uma coisa Importantíssima no momento Porque volta e meia Eu ouço algumas coisas Lá de Brasília Que me incomodam demais Né Começa aqui Bloqueia aqui Um bloquinho ali Daqui a pouco Lá volta a censura E isso me incomoda demais Mas isso já é a minha opinião Se eu fosse escrever Sobre esse tema Mas eu acho que esse tema É um tema perigoso Mas até lá Você por exemplo Aconselharia que as pessoas Lessem mais jornal Quem vai participar Tivesse atualizado Os temas atuais Podem ser aqueles Que acontecerão No Enem Eu só acho que a pessoa Não devia ler Para fazer a redação do Enem Ela tem que ler Para se atualizar E esse é um problema Eu estou entrando Para a internet Através do Youtube E já me preocupo Porque você é obrigado A fazer vídeos curtos Um minuto Dois no máximo Porque as pessoas Não tem paciência Isso já é uma coisa Que me assusta Por exemplo Com o próprio jornalismo De internet Do qual eu faço parte Eu escrevi para lá Quando eu escrevia Minha coluna no G1 Ela era diferente Do que eu escrevia no Extra Porque quem lê papel Tem uma paciência De leitura Que na internet A garotada não tem Então eu acho Que por exemplo Em relação a informação Quem fica só Na internet Muitas vezes Ela só fica com a manchete Só fica com o título Com a chamada E tem uma informação Meio superficial Para o meu gosto E aí julga rápido Exatamente Já tira uma conclusão E falta ver o outro lado Falta ver o outro lado Mas eu queria dizer o seguinte Ler é sempre bom Sempre bom Até a portografia Porque quando as pessoas Falam em IFE Qual é a solução do IFE Não é decorar as regras Não É você ler Eu costumo perguntar Para vocês Vocês tem dúvidas Se hoje tem H? Não Não Vocês nunca passaram Uma noite em claro Rolando na cama Sem conseguir dormir Pensando porque hoje tem H E ontem não tem Você não tem dúvida Se caso é com S ou com Z Se cachorro é com X ou CH Por quê? Porque você tem memória visual Memória visual Só se adquire lendo E lendo qualquer coisa Professor A gente hoje com H Temos aqui a Karen Ascioli Que assim como você Trabalha com a linguagem agora Está aí com o Festival de Linguagem Por isso que a gente até vai falar disso Você está ouvindo ansiosa A Karen está ouvindo o professor falar assim Nossa, é isso mesmo Karen, vamos explicar para o pessoal de casa Como é que vai ser esse festival O FIO, que é o apelido do Festival Internacional Intercâmbio de Linguagens Ele mistura tudo Mistura público Mistura todos os tipos de linguagens cênicas e visuais E aponta para o que não tem nome O que é desconhecido O que não é nominado As curiosidades que o professor estava falando Nós misturamos há 15 anos Tudo isso Esse caldeirão cultural Países, linguagens E também Temos um olhar para o que ainda não foi Ainda não teve espaço O que na manifestação cultural Por exemplo, aqui do Rio Não tem espaço Pode se apresentar no fio A gente tem algumas imagens A gente tem um vídeo Desse Festival Internacional de Intercâmbio de Linguagens O que a gente, por exemplo Vai encontrar nesse festival A gente já vai mostrar o vídeo Mas o que a gente vai encontrar nesse festival Que você diria assim, Karen Que seria alguma coisa muito interessante Para os jovens, por exemplo Então, a gente tem um palco aberto FIO Petrobras Que é um palco inédito Que a gente vai fazer Que cada um pode se inscrever Com um número de 4 minutos Performático De cinema De qualquer linguagem Inspirada, claro Para concorrer a um prêmio Que é um prêmio Que vai levar essa pessoa A conhecer o melhor festival Dos novos públicos Na França Que se chama Festival MUMIX E esse prêmio se chama Prêmio FIO Inovação Petrobras Bom Vamos então mostrar para o pessoal Nesse vídeo Para a gente entender um pouquinho Do que você está falando Vamos ver? E qual é o tempo do FIO? O FIO é o tempo todo Serão três finais de semana Intensivos de batimentos cardíacos presenciais E um ano inteiro de pílulas FIO digitais Karen, pelo que a gente viu aí Quer dizer, a atividade não vai faltar Tem para criança Para adolescente Para adulto Para jovem Como é que foi Para você fazer a curadoria Ou seja, para escolher tudo o que ia ter Como é que você montou isso? Então O FIO começou nacional Há 15 anos atrás Porque eu ainda não tinha essa força toda Nem o computador Nem a internet Então eu queria fazer com que a gente pudesse Trazer o Brasil para dentro do Rio E o Rio para fora do Rio E aí comecei a pesquisar várias coisas Várias manifestações populares E misturar Então o primeiro momento, por exemplo Eram os índios-guaranis O segundo momento Era a conexão Felipe Camarão Do Rio Grande do Norte E o terceiro momento Eles se encontravam Era esse portal de encontros No início Depois a gente viu Que a gente podia ampliar E também fazer contato com os outros países Aí entrou a França como o primeiro país A aderir ao FIO E por aí a gente foi indo Argentina, Dinamarca, Canadá, Bélgica E cada ano a gente amplia novas parcerias Onde é que acontece? Como é que se chega lá? Como é que se faz? Tem que se inscrever? Então O FIO são três semanas Três finais de semana Que acontecem no Centro Cultural do Banco do Brasil Aqui no Rio de Janeiro Aqui no Rio de Janeiro Espaço Cultural dos Correios Espaço Municipal Sérgio Porto O FIO começa agora, amanhã E eu já estou aqui super animada Olha, a Sra. Maria me animou mais ainda Porque eu fiquei pensando Por que o Jongo não está no FIO esse ano? Que seria um momento muito bom Mas o palco aberto está aí E a gente pode levar o Jongo para dentro do palco aberto Então Esse espetáculo de abertura de amanhã Se chama Frer, Irmãos Ele conta a história, por exemplo Para vocês entenderem essa mistura de linguagens Da guerra da França com a Espanha Contada por cubos de açúcar e pó de café Nossa É o que se chama de teatro do objeto e malabares Eles fazem tudo isso Com uma grande mesa Como se eles estivessem na cozinha E aí a gente apresenta essa história De uma maneira que nunca ninguém ouviu Dessa forma E com esse primor Com essa precisão Com esse tipo de raridade E a pessoa tem que se inscrever em algum site Ou pode simplesmente chegar lá? Tem de tudo Tem espetáculos gratuitos Que é só chegar lá Tem espetáculos que eu recomendo Que se compre antes os ingressos Porque os espaços têm limites De lugares E tem também Esse palco aberto Que você se inscreve E tem também o Observadores Fio O que é o Observadores Fio? Você vai, se inscreve Observa E produz conteúdo Da memória do Fio A gente está preocupado Também em criar memórias Que você não pode transmitir Se você não recebe Então a gente está sabendo disso Que a gente constrói memórias Que a gente constrói Espaço lúdico A gente constrói imaginários E a gente cria portais Entre a inteligência O afeto e o imaginário Pois é, Karen Eu estava ouvindo você falar A Karen é atriz Diretora de teatro E tem todo um trabalho De vida Voltado para a criança Eu queria até que você colocasse isso aqui Porque o professor falava nisso Na importância da leitura Você fala na questão da criatividade É de criança que a gente começa? Porque a Tia Maria também falou isso aqui Das crianças Com certeza Você só pode amar o que você conhece Então se você tem acesso Àquilo que você vai amar E quanto maior for esse leque Para você criar o seu refinamento Perceptivo Para você criar critérios comparativos Melhor Então acho que a gente Tem esse dever Com as crianças E esse prazer Que é aprender com elas também Porque Geralmente os adultos Se sentem muito professores No sentido Com todo respeito Mas no sentido De o saber estar comigo Mas na verdade Se a gente pensar bem As crianças têm uma capacidade De percepção Que a gente perdeu E a gente pode Realmente aprender com elas Muito mais Do que a gente pensa Então vamos prestar mais atenção Nas crianças Nas palavras No que elas dizem E no que elas pensam E com isso A gente vai para o intervalo E volta já já A gente volta com o Sem Censura E com o Bruno Barros Diga Bruno Olha aí Cate Navarro Vânia O maior respeito pelos professores Precisamos muito Do conhecimento deles O José Domingos Da Boa Tarde a Todo Mundo Ele diz que o Sem Censura Hoje está em festa Com a Tia Maria Do Jongo da Serrinha Verdadeiro baluarte Do Império E da Serrinha Obrigada E aí o Francisco Mandou uma mensagem aqui Super curiosa Com uma pergunta também Para começar Ele é um dos defensores Do IFEM E ele defende mesmo Ele diz que ele é tão bonito Ele também está com medo De tirarem na próxima reforma O belo acento Cedilha da letra C Que segundo ele É muito exótico Aí ele pergunta Professor Sérgio Eu gostaria de saber Qual a tua opinião Sobre a última reforma Ortográfica De nosso idioma E o que o senhor acha Ela foi realmente necessária Por que ela foi feita Bom Vou tentar ser bem objetivo A minha opinião A minha opinião é que Essa reforma foi uma titica Desnecessária Porque o objetivo Era nobre Lindo de morrer Mas para isso Ela era muito pequena Por isso que eu chamei de titica Não foi no ofensivo não Quer dizer Para o objetivo Da unificação Da ortografia De todos os portugueses Do mundo Ela é muito tímida Digamos assim E afeta Exatamente aquilo Que nos faz saber Ortografia Que é a memória visual A coisa que eu mais ouço Hoje em dia E olha que a reforma Já foi implantada Há quase 10 anos É a seguinte Ah, eu já não tinha Muita certeza Agora mudou tudo Gente, a reforma Não mexeu sequer Em 1% das nossas palavras Quer dizer Causou muito mais Uma insegurança Em relação a nossa Memória visual Do que propriamente Nos trouxe benefícios Em razão disso Eu sempre fui contra Além de não conhecer Ninguém Que tenha participado Do acordo Agora Uma coisa Que trouxe benefício Foi o Instituto Da Flávia Pop Vamos falar desse Instituto E da sua história Flávia Opa, vamos lá O Instituto JNG Ele Ele representa a sigla Inicial De três pessoas O João O Nicolá E a Gabriela Então por isso Que é o Instituto JNG Projeto Chama-se Instituto JNG Projeto de Inclusão Social E ele foi criado Há uns 5 anos Mais ou menos 6 anos 5 anos Numa fase Em que esses Três jovens Com deficiência intelectual E aí Vale aí um parênteses Deficiência intelectual São algumas São alguns Transtornos No desenvolvimento Das crianças E tem Diferentes formas Tem a mais conhecida Que a gente vê Falar com mais frequência A síndrome de Down Mas existem outras coisas Que afetam as crianças Que hoje em dia Estamos aí Na véspera Do que vamos ver No futuro Com a questão Do Zika Com a questão Dos efeitos Dessa patologia Enfim E a deficiência intelectual Então é uma coisa Que você acompanha Ao longo da vida E esses três caros João, o Nico e a Gabi Eu sou a mãe do Nico A Ana é a mãe do João E a Mônica É a mãe da Gabi E numa certa fase De fim de escola Que todo mundo Um dia tem que sair da escola Isso é Aprender tem Se aprende a vida inteira Né, Tia Maria? Vamos aprendendo até Mas nessa discussão De bom O que acontece Quando chega a hora De sair da escola Eles lá estavam Mais ou menos Com 17 anos Que corresponde 17, 18 anos Que corresponde Bem a essa questão De Enem O que vai fazer No futuro Que carreira vão ter E muitos Acabam que não tem A mesma habilidade Capacidade Para seguir Os caminhos Digamos Que estão traçados E aí vem o clique Tem caminhos traçados Para as habilidades Que são comuns Para a maioria das pessoas Mas você continua Sendo uma pessoa Você cresce Você vira um adulto E você tem Necessidade de continuar Com as habilidades E funcionalidades Que tem Uma vida comum De qualquer adulto Então a gente A pergunta era assim E agora? E agora? O que saiu da escola Vai fazer o que? E aí abre um Infelizmente Um cenário Um pouco Sombrio Porque Como todos os adultos Todas as pessoas Que chegam nessa fase A gente vai pensar Em o que vai querer trabalhar A gente fica louco Para sair da casa dos pais Porque chega aquela idade E você foi bastante criativa Porque você pegou Essa veia aí Exatamente para fazer Com que esses jovens Pudessem não só Sair de casa Mas viajar E morar fora Porque essa é uma Das questões também Que tem no Instituto Que eu achei tão interessante A possibilidade de pessoas Que tem algum problema Na verdade Elas não só saírem de casa Mas viajarem Se sustentarem Elas terem uma vida O mais normal possível A gente de fato Resolveu focar mais Escate Na questão da moradia A pergunta Que a gente ficava assim O que dá Uma certa aflição Além do emprego Além de qualquer aspecto Da vida adulta Aonde que essas pessoas Vão morar Onde elas moram É uma pergunta Que ainda Infelizmente A gente já Depois de pesquisar muito A gente já tem Mais ou menos mapeado O tamanho do problema No nosso país Começando pelo número De pessoas Com deficiência intelectual Que o último censo De 2010 Nos mostra Que são 2 milhões E 600 mil pessoas No Brasil No Brasil Se a gente amplia Porque a questão Da deficiência Embora a gente esteja Focando na deficiência Intelectual Na verdade A gente fala Das deficiências Como um todo Porque o que é De fato a deficiência É alguma coisa Que falha Que falta Mas que exige Que você faça De outra forma É só isso Você arruma um jeito De fazer Da outra maneira E isso é verdade Para as pessoas Que são cegas São para os surdos Mudos Para as pessoas Que são cadeirantes Que tem dificuldades De mobilidade E a deficiência intelectual Ela costuma ser Digamos uma das mais complexas Porque afeta justamente A capacidade de comunicar E a capacidade cognitiva Mas existem formas Isso a sociedade Ainda não conhece Na verdade O nosso trabalho É muito no sentido De sensibilizar O quanto conhecer Como a Karen Estava dizendo Quando ouvia as crianças E a gente esquece De ver como elas São criativas E veem o mundo De uma maneira interessante As pessoas que têm Certas limitações Como elas fazem De uma maneira diferente Elas são extremamente criativas Se você adapta No caso da deficiência intelectual Existem mil técnicas Para você fazer Uma adaptação Elas Que está hoje Na lei brasileira De inclusão Faz parte Da convenção Do direito Das pessoas com deficiência O direito à moradia E aí a conversa Entra por Várias Frentes O instituto O que procura fazer É dialogar Com Assim Interdisciplinar Mas muito focado A gente conversa Com famílias E com os próprios Jovens Com deficiência É a parte mais legal Do trabalho Porque Muitas vezes A própria família Os pais A tia Maria Estava falando das mães Que o problema Está nas mães É duro isso Porque a gente é mãe Mas a gente tem que Ouvir isso mesmo Sabe por quê Se você não parte Da crença De que Se você como mãe Não consegue Mostrar para um jovem Com deficiência De que ele é capaz De ter autonomia E uma vida Mais independente E fora de casa Como é que ele Vai acreditar Como é que essa pessoa Vai lutar conosco Com a sociedade Para que seus direitos Sejam de fato Atendidos Então a gente gosta Muito de conversar Com eles É muito legal A gente fala com famílias A gente fala com profissionais De educação e saúde Porque Esse tipo de deficiência Exige muito trabalho De mediadores E às vezes Os mediadores A gente tem que Tomar cuidado Para que aquilo Não vire Uma atitude Protetora Assistencialista Tadinho Vamos fazer Ai ele está Ameaçado Não é essa a postura A questão é muito mais Valorizar a autonomia Ajudá-los A serem mais autônomos E a gente conversa Muito por conta De ter optado Por trabalhar O tema da moradia Com arquitetos e urbanistas A nossa sede Fica dentro Da Universidade Santa Úrsula Porque justamente Ali tem um curso De arquitetura e urbanismo De muita tradição E ali a gente Então Começa a trabalhar Também esse tema E políticas públicas Porque Flávia Pois é Isso é que é tão importante Flávia A Universidade Santa Úrsula Fica aqui em Botafogo No Rio de Janeiro Mas as pessoas Que estão no Brasil Nesse momento Ouvindo você E querem entrar em contato Por favor O endereço O site A página do Instituto O site é www.institutojng.org.br Agora eu recomendo Se quiserem trocar Uma ideia mais Assim direta Contato Arroba Institutojng.org.br E é fácil Vocês atendem fácil Marcam hora Não é bem assim No atingimento Porque na verdade A gente hoje Atua muito mais Fazendo encontros Grupos Seminários Discutindo mais Em grupo A gente responde Ok Olha Maravilhoso O seu trabalho Muito, muito, muito mesmo Aliás Gente Que programa maravilhoso Tia Maria Vamos tornar ele melhor Agora ainda Agora no final Vamos lá Agora vai cantar Gente Agora vai cantar Aos outros convidados Vamos agradecer Vamos dar um tchauzinho Para eles lá Vamos agradecer Tia Maria Tchau 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 Gente, com a bênção de Deus, né? Que bonito que vocês fizeram. Terminou, Tia Maria? Terminou? A gente vai ver você lá na casa, então, porque com esses espetáculos dá vontade de ir lá hoje. Você leva a gente? Leva? Leva? Então eu vou te levar lá de volta. Vamos lá comigo para ficar mais um pouquinho? Ah, linda! Vamos lá? Coisa boa, né? Ai, eu também estou achando o máximo. Você está descalcinha, vamos lá, porque eu estou de sapato alto, ó. Fico aqui em pé, me cansa. Vamos lá? Vamos? Não precisa calçar o meu sapato. Não precisa calçar o meu sapato, não. Vamos lá. Eu queria tirar o meu. Eu estou quase tirando o meu para andar com você. Né? Vamos lá, Tia Maria. Que honra poder ouvir, Tia Maria, né, Cátia? Que honra a gente aqui nesse estúdio. Vamos lá, vamos sentar ali. Coisa linda. Mais um pouquinho? Eu que era o velho dançava descalço. Ah, eu também. Eu estava louca para dançar descalço. Usamos recarregação local. Bruno, tem perguntas? Olha aí. Tem várias perguntas. A internet amou a senhora, Tia Maria. Gostou? Olha aí. Mas também tem perguntas falando sobre a importância dos professores. José Lauro Ferreira Araújo diz que nós vivemos tantas crises assim, exatamente porque profissionais como professor não são devidamente valorizados. E ele diz muito sucesso para o professor Sérgio como youtuber. Fábio Baeta, que participa sempre aqui do Sem Censura, pelo youtuber, ele diz, salve o Jongo, que achei bonito o Sem Censura. José diz, olha a linguinha cheia de quiprocó e trava-línguas também. Até que, enfim, até para uma conversa a gente tem que se policiar, mas ele ama muito a nossa língua. E aí o Luan Vitor, ele diz, professor, qual dica o senhor acha indispensável para uma redação nota mil no Enem? Ele não quer pouca coisa não, ele quer nota mil. Não tem, não tem, isso não existe. É que o pessoal quer milagre, né? Pode, professor, lógico. Não, é o seguinte, queria aproveitar o que foi apresentado aqui, juntando tudo, porque no momento que eu me exponho agora como youtuber, as pessoas que me conhecem há mais tempo devem achar até um pouco estranho, porque eu sempre fui meio arredio, ensino à distância. Eu sempre defendi que ensino à distância tem seu valor, mas educação à distância não existe, tá? Porque educação é presença, é mãe, é pai, né? Eu tive um cunhado especial, eu chamo de especial, deficiente é outra coisa, né? A arte com todas as linguagens. Gente, educação é tudo e é o que nos falta. Então, quando as pessoas falam do professor, né? E eu que tenho orgulho de ter vivido o professor a vida inteira e acho que antes de ser um bom ensinador, você tem que ser educador. Educador de filho, educador de vizinho, educador de atleta, educador do amigo, né? Educador de todo mundo, entende? E os especiais merecem o quê? Um carinho especial, né? Então, agora que eu estou entrando aí na internet, não sei o que vai dar nisso aí, é uma curiosidade, é um mundo novo para mim aí, né? Mas é tão estoura, é a tecnologia, é a inovação, você tem que se adaptar e eu espero que eu, como toda a minha vida, volte a ser feliz. Ah, mas é feliz e faz as pessoas felizes, não tenha dúvida. Que é o que a Tia Maria faz, o que é... ou seja, todos os nossos convidados aqui hoje, não é? Fazem, porque quando você se dá por inteiro e com muito carinho e amor, é impossível que você não sinta o bem voltar para você também. Bruno, tem mais pergunta? Olha aí, a Célia Maria. A Célia Maria, as crianças nos ensinam a ser grandes, né, Cara Scioli? Sim, nos ensinam o tempo todo e a gente tem que estar com os ouvidos muito abertos, os olhos bastante atentos e reforçando o que o professor falou aqui, nada substitui o presencial. Eu acho que é muito importante a gente estar nas redes, a gente está nos lugares onde não chegam as manifestações culturais daqui, de acolá, e a gente também não recebe, mas nada substitui o presencial, né? Quando a gente faz um encontro ou no teatro, ou aqui mesmo, ou em qualquer lugar, ou num bar, ou com um amigo dançando, o zongo, a gente está sentindo o calor humano, né? Que talvez se a gente pensar no calor humano, a gente jamais vai fazer qualquer coisa de ruim para o outro, né? Quando a gente tem esse amor, quando a gente tem essa possibilidade de ter a mãe, o pai, ou um familiar olhando, protegendo a gente e as crianças. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade com elas, muito amorosa também. Bruno, mais alguma coisa? A ITT Andrade está em Parma, na Itália, mandou perguntas para a gente aqui. Ela diz, no português de Portugal, tem muitas palavras que nós, no Brasil, falamos diferentes ou que ensinaram para nós que era errado falar como mais pequeno, canadiano, quem nasce no Canadá. Ela pergunta como é que fica isso, ou não se deve dizer o que é certo e o que é errado? O Brasil fala sim, Portugal fala assado? Exatamente, ela já deu a resposta, porque não existe o certo e o errado, né? Quer dizer, o fato de se falar mais pequeno, mais grande, o espanhol também fala assim, significa que nós poderíamos falar. Só que no português do Brasil, a maioria prefere usar maior, menor, e é isso que nós ensinamos. É bom lembrar que a educação começa antes da escola. Eu costumo dizer que uma criança, ela, se for um ser, digamos assim, normal, dentro daquele termo que eu não gosto muito, porque eu não sou muito de normal a normal, mas uma criança, naturalmente, vamos dizer assim, ela fala o quê? Eu sabo, eu não cabo, né? Ela fazeu, dizeu, isso é uma criança inteligente. Tem pai e mãe que não sabem disso, fica apavorado, criança deficiente. Não é, porque na cabecinha dela isso é regular. Se comeu, fazeu. Então, se eu falo, eu cabo, eu sabo. Mas aí o que acontece? Ela aprende imediatamente, antes de ir para a escola, que não é o sábado, é o sei, não é fazer, é fez. Aprendeu com quem? Com a mãe, com a avó, com a tia, com a filhada, com a vizinha, perfeito? E aí ela confia. E quando vai para a escola, ela já sabe isso. Aí lá o professor vai falar de verbos regulares e irregulares, coisa desse tipo. Mas ela já vai para a escola falando. Por isso que vocês acham que o português é cheio de coisa? Eu discordo. Porque qualquer criança, quando vai para a escola, já sabe falar a língua portuguesa. O que ela vai aprender é que existem variantes linguísticas. Tem várias formas de se usar a língua portuguesa. Tem uma forma coloquial, tem uma forma mais popular, tem uma forma regional. Lá em Portugal tem um português diferente do nosso, normalíssimo. Isso acontece com espanhol, com francês. Não é uma deficiência do português. No próprio Brasil tem diferença. Você vai no sul, nordeste, sudeste. Não precisa ir tão longe. Pega uma ponte aérea de 30 minutos até São Paulo, o nosso pego vira pego, entendeu? Aí o cabeça para baixo vira de ponta cabeça. Estou lá vendo o Pioto, que também foi meu aluno. Professor, você falou aí em ponte aérea e eu me toquei que, na verdade, ficou uma curiosidade com a Flávia Popo em relação a essa questão de moradia. moradia, se você tem hoje exemplos e experiências de jovens que vocês ajudaram a se tornarem independentes em moradia. Você tem exemplos para contar para a gente? Não, na verdade, a gente justamente está buscando todas as condições que não são pequenas de fazer esse projeto piloto de moradia dentro do modelo que a gente, na verdade, eu nem tive tempo de falar que foi inspirado numa experiência britânica. A gente conheceu na Inglaterra, são mais de 700 pessoas que moram sozinhas. E a partir dessa metodologia que eles têm lá, porque a grande chave de sucesso é o tipo de programa de apoio que se dá. Então, o que a gente vem buscando nesses anos, com toda essa exposição que a gente procura fazer, é identificar os recursos das pessoas. A gente defende muito uma forma que eu chamo tripartite, que é a participação pública, privada e famílias. É um projeto que envolve a sociedade. Isso envolve alguns recursos, você pode imaginar que não é um projeto muito barato porque tem que ter o investimento imobiliário. Então, o nosso grande, quer dizer, todo esse movimento é para criar, quase que criar a sensibilização desse problema. Esse problema não está nem sendo visto. São 2 milhões e 600 mil pessoas. Se a gente ampliar as deficiências, o censo de 2010 diz que são 40 milhões de pessoas. São vários tipos. Então, nós conhecemos pessoas e acabam sendo nossas musas. O Pedro, por exemplo, é um cara que mora sozinho, mas não fomos nós. Na verdade, a mãe dele é a nossa musa. Porque, na verdade, independente de qualquer projeto, tem famílias que podem fazer isso espontaneamente. Eu, por exemplo, com o JNG ou sem JNG, meu filho, ele quer morar sozinho. Ele quer, ele diz que quer morar sozinho. Ele vai. O seu filho tem o quê? Está com 25 anos e ele está dentro do que se chama... Existe um grande guarda-chuva que antigamente chamava transtorno global do desenvolvimento, transtorno invasivo do desenvolvimento. Agora, existe um... Agora, é o transtorno do espectro do autismo. Então, se a gente acaba ouvindo que tem autista de vários níveis, não é bem assim. São áreas que são mais ou menos afetadas. E Pedro, por exemplo, é um outro tipo de... A síndrome de X frágil, como eu disse antes, tem várias deficiências, a síndrome de Down. Então, a gente tem jovens inspiradores. Como eu disse, a gente fala muito com eles. O que eu posso dizer hoje, que é fato, é que eles estão... Essa galerinha que está aí com 20 e poucos anos, porque a vida muda, né? A sociedade muda, a sociedade evolui. Eles querem. Lógico. Eles sabem que podem, porque a gente já está fazendo um trabalho bonito de inclusão desde a infância. É o que o professor estava dizendo, é a participação de vocês enquanto pais. E isso foge a qualquer aprendizado de escola. É o que ele estava dizendo em relação aos exemplos, não é? Exato. Como a tia Maria também estava dizendo aqui que ela faz, como a Karen diz que faz com todo o trabalho. Bruno, tem perguntas aí para os nossos convidados? Olha aí, a Yara Faria diz que, infelizmente, tanto a tia Maria quanto o professor Sérgio têm razão. Falta educação. Daniel Marques, ele disse que cresceu assistindo repetidamente a Karen em um filme. É um personagem que marcou a infância dele, a bruxa Teia, né? Teia. Teia. Que ele amava, era lindo o trabalho e fala que o filme manda um beijo aí para essa artista maravilhosa. Que legal. Mandei, né? A Rose Alves quer saber se o professor Sérgio tem página no Face ou só no YouTube. Por enquanto, só no YouTube, por sinal, nem dei o canal, né? Eu tenho, mas as pessoas vão te procurar. Estão desacostumados. Olha só. Eu sou virgem no assunto, a idade que eu tenho, mas... Sérgio Nogueira Oficial no YouTube, Sérgio Nogueira Oficial. O Facebook, o Instagram está vindo por aí. Tem uma equipe cuidando disso. Mas, como eu disse, o canal começou a semana passada, gente. O Sem Censura foi rápido. Ah, mas só tem uma coisa. Os vídeos, é sempre bom lembrar, são gratuitos, né? E eu sempre convido a assistir aos vídeos. Já tem uns três ou quatro lá postados. Arrasou, professor. Arrasou. Lacrou. Assista, se inscreva. E, usando a palavra da moda, compartilha. Eu sou do tempo que divulgue, mas agora é compartilho. O professor está falando do tempo. Tia Maria, você está ouvindo tudo isso que eles estão falando aí de pai e mãe, né? E até a Flávia concordando com você com a questão da mãe, que você falou tão bem aqui. O que você espera, do jeito que você está olhando hoje, com o trabalho que vocês fazem, para essas gerações que estão vindo aí, para essas crianças pequenininhas que você viu? O que você queria para elas? Bom, pelas minhas crianças lá, eu espero que o futuro vai ser bem melhor. Porque eles são... Estão levados, porque a criança sabe como é que é, né? Mas a gente conversa com eles, eles escutam, prestem atenção. Às vezes, aquele passa para o outro que você ensinou a ele. Então, eu acho que o futuro deles vai ser bom. Eu tenho fé em Deus. É a sua última palavra, assim, em relação à esperança, né? É, a esperança, é verdade. Não é? A gente tem que ter. Gente, olha só, é uma pena, gente, que pena. Quando a minha diretora diz que tem que encerrar, dá uma tristeza danada. Professor, então, Sérgio Nogueira Oficial, é isso? Isso, é porque deve ter um fake por aí, vai? Isso. Karen, se olha, quer falar mais alguma coisa sobre o festival? Quero, sim, quero convidar todo mundo e dar o site da programação. www.filfl.artart.br Isso, então vamos procurar a programação do festival, que está muito interessante. Flávia, mais alguma coisa? Vamos procurar o Instituto? Ah, eu acho que tem que... É um prazer nos procurar, mas eu acho que tem que todo mundo pensar nessas pessoas, que são pessoas que nos enriquecem. É só a sociedade se tocar, que quem está perdendo é quem não vê possibilidades alternativas. E eles nos mostram. Gente, olha só, eu diria que vocês enriqueceram hoje a nossa tarde, não é, Bruno Barros? O Programa Sem Censura agradece a presença de todos vocês e também de vocês que fizeram a festa aqui para a gente. O maior respeito pelo trabalho de vocês, por todo o trabalho, inclusive, social que fazem. E como a Tia Maria diz, a gente tem que torcer para que essa geração seja melhor. Não é isso, Tia Maria? Não é isso? Tia Maria, a gente está no Facebook. Vamos dar tchau para o pessoal, já que você hoje me chamou para julgar. Agora eu vou chamar você para a gente dar tchau para o pessoal lá no Facebook. Eles estão mirando a gente na câmera. Nós duas vamos dizer assim, tchau, pessoal. A gente volta amanhã. Vamos falar? Vamos. Isso, a gente volta amanhã, você fala. A gente volta amanhã? Você não, né, que você não vai estar aqui. Não é isso? Gente, olha só, a gente volta amanhã às 5 da tarde sem a Tia Maria, mas ela fica no coração da gente e também na nossa memória. Tchau, pessoal. Dá tchau. Vamos dar tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigado. O trabalho de vocês estão. Sucesso.